Salve, salve turma! Bem-vindos ao canal Bela Quente com mais um vídeo para vocês. Hoje a gente vai trocar aqui a chave seletora do Citroën Shantion. Por que que eu vou trocar? Primeiro que a luz de ré não está acendendo. Vou conferir lâmpadas. Não tem alimentação chegando lá quando você engata o R, né? Esse carro aqui é automático, câmbio AL4. Então, um provável defeito seria um interruptor que fica dentro da chave seletora no câmbio AL4, que está com problema. Mas, já vou aproveitar e trocar preventivamente a chave inteira, porque essa é uma peça que dá bastante problema. Então, preventivamente eu vou trocar para ver se resolve. Se não resolver, vai ficar como preventiva da chave seletora em si, tá bom? Já mostro para vocês o que é a chave e como trocar. Acompanhe aí. Aqui está o carro, Citroën Shantion, ano 2000, 2.0, 16 válvulas, câmbio AL4. E aqui está a chave que eu vou trocar, original Citroën. Esse câmbio aqui equipa vários carros da linha francesa, tá? E a chave também é compartilhada. Está aqui o código, original Citroën. Então, vamos tirar aqui da embalagem. Essa aqui que é a chave seletora, né? Tem outro nome técnico, acho que é multifunções. Tá? Então, internamente aqui, se você tirar os parafusos em volta aqui, você vai ter acesso à parte interna da chave. Ela dá muito problema de mau contato, por umidade. Se alguém falava que lava motor, caia aqui dentro e ela não... Alguns carros, ela não indica lá, não mostra o indicativo de marcha. Problemas de mau contato aqui dentro. Em alguns casos, dá para limpar, mas eu preferi trocar de uma vez, tá? Tem um chicotinho aqui. Você vai desparafusar duas parafusos torques aqui, né? Na hora de montar, tem um macetinho que você pega esses dois pinos aqui, ó. Coloca o multímetro na escala de continuidade. Ele vai apitar e você vai posicionar. Você vê que esse furo aqui, ó, ele tem um espaço para você regular ele. Então, quando você botar o multímetro aqui no final do processo, você tem que movimentar até o multímetro apitar. Lógico, o câmbio lá tem que estar em neutro, né? E aí, quando ele apitar, você parafusa ele nessa posição e vai estar trocado a chave seletora. Meu carro aqui, ó... Ele fica aqui... Já tirei aqui o filtro do ar, né? O filtro do ar. Ele fica aqui embaixo desse chicote aqui, ó. E embaixo dessa mangueira d'água também. Tá aqui, ó. Então, aqui tá aqui, ó. Um parafuso e tem outro parafuso embaixo. A gente vai ter que tirar aqui esses engates aqui, ó. É... Que fazem a mudança das marchas, né? A seleção das marchas, né? Que é o tema correto. Tirar aqui. E o chicote dele fica lá atrás. Já mostro para vocês aí mais detalhes. Ó. Já soltei aqui a chave aqui, ó. Tá presa agora só pelo chicote. Primeira coisa aqui, pessoal. A gente vai ter que tirar aqui, ó. É o cabo que faz a seleção, tá? É... Deixa eu virar aqui. É a posição que ele fica aqui, peraí. Ele fica assim, ó. Você tira aqui o parafuso e porca que prende... É... Nesse pino central aqui, ó. Né? Puxa ele pra cima, né? Aí vem, tira os dois parafusos da chave. Puxa pra cima. Você vê que ela é vazada aqui, ó. Ó. Ela é vazada e pega aqui no meio desse pino aqui. Aqui, ó. Que pega lá no câmbio automático. Ó. Tá bem sujo aqui, ó. Tentar dar uma limpeza aqui antes de montar. Olha só como é que tá aqui, ó. Ó. Tá? Então, agora aqui a chave tá solta, ó. Ó. Tá bem suja, bem belinha, né? Chicotinho já tá corroído. E agora lá atrás, lá, ó. Tem um chicotinho onde que ela tá engatada, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. O chicote dela é esse aqui, ó. Tem uma travinha lá que mantém ele junto com os outros chicotes. E agora, lá que é um pouquinho mais chato, ó. Beleza? A parte mais chata agora é tirar esse conector aqui, ó. Ele fica preso com dois parafusos Allen 4. Tá aqui em cima, ó. Aí você retira. Puxa aqui, ó. Esse plugue aqui, ó. Que tem um, dois, três, quatro, cinco conectores. Que conectam aqui, ó. Já aproveita. E limpa aqui com... Limpa contato. E o primeiro conector aqui. Que tá aqui, ó. Que é o da chave seletora, ó. Acompanhando aqui, ó. Então, desencaixa ele ali. E a gente vai ver na bancada ali. A diferença entre os dois. E já vou aproveitar para desmontar ele e ver a parte aqui dele interna. Chave velha retirada. Olha como é que tá o estado de chicote dela, ó. A proteção já tava... Bem ruimzinha, né. Agora a diferença é pra nova. Tudo bonitinho, né. Novinha é outro patamar, né. Aí o chicotinho novo. Aí, ó. Agora aqui... Só pra confirmar se é ou não o diagnóstico lá da ré. Eu vou remover todos os parafusos torqueszinhos aqui. Tirar a tampa. Pra gente avaliar se o interruptor... Tá a ré aqui. Realmente estava quebrado. Já voltamos. Chave aberta. Usamos aqui a torques T10. Tira todos os parafusos. Puxa a tampinha. E tá aqui, ó. Pessoas têm vídeos no YouTube falando sobre limpar aqui, né. Pode ser um paliativo. Mas não gera confiança, né. Por exemplo, se você for viajar com carro e der algum problema, parar por causa disso daqui. Eu acho que não compensa ficar limpando aqui, ó. Olha como é que tá suja aqui as trilhas, ó. Suja e gasta. Pessoal limpa aqui, ó. Resolve. Mas... Nesse caso aqui, ó. Tá bastante gasto a trilha. E aqui, ó. Onde tá aqui, meu dedo aqui, ó. Escutem o barulhinho, ó. Aqui que é o interruptor. Que quando engata a ré. Aí alimenta lá as lâmpadas traseiras e acendem. Quando passa aqui, ó. Ele já tá gasto. Tá gasto aqui. Ele não consegue acionar completamente aqui esse interruptor. Consequentemente, não chega energia lá atrás. E... Pessoal fica doida. Confere fusível. Confere chicote. Confere lâmpada. Já vi gente colocando um botão no carro pra poder acender a luz de ré, né. Às vezes vai fazer uma vistoria no Detran. Não consegue passar na vistoria porque a luz de ré não acende. Nesse caso aqui, ó. É esse aqui, ó. Então aqui vai ser uma boa troca, né. Já vamos garantir aí a correta seleção das marchas. As trilhas novas, as trilhas novas, interruptor aqui da ré. E o chicote também, né. Que tava bem avariado. Essa tampinha aqui, pessoal. Que protege lá. O conector tava imunda, né. Limpei aqui. Agora é remontar, né. Colocar na posição certinha lá. Colocar o multímetro. E já volto pra mostrar pra vocês aí a regulagem lá. Pra poder posicionar a chave em neutro, né. Mais uma vez lembrando. A alavanca lá dentro tem que tá em neutro. Você vai mexer aqui. Essa posição aqui, ó. Quando o multímetro apitar, que fechar continuidade. Aí você aperta os dois parafusos. E tá pronta a instalação. Essa aqui, ó. Guardar aqui. Pra mostrar aí. Pra ser algum cliente querendo trocar. Mostrar o estado que tava. Essa chave aqui. Agora vamos regular a chave seletora, tá. Nesses dois pontinhos aqui, ó. Vai colocar o multímetro. Já tá aqui, ó. Na escala de continuidade. Cadê continuidade? Tá ali, ó. Então tá lá ligado lá, ó. Não dá pra ver direito. Mas beleza. Aí você vai girar a chave, né. Já vai tá encaixado no pino lá. Vai girar ele. Na hora que ele der o... Fechar o contato. Que apitar o multímetro. Tá na posição. Vamos lá. Vou girar aqui. Ó. Ó o barulhinho. Fechou o contato. Coloca os parafusos. E... Tá calibrado. Lembrando, mais uma vez. Chave ligada. E alavanca. Na posição. N. Tá um pouquinho escuro aí, ó. E aí tá pronto. Encerrando o vídeo, pessoal. Tá aí, ó. A chave. Já montadinha. Regulada. E agora vamos testar. Ver se agora a luz de ré vai acender. Né. Chave já tá... Ligada. E agora vamos... Olha lá, ó. Voltou a funcionar a ré. Beleza, pessoal? Quem gostou do vídeo, então... Deixa aquele like. Se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E aí... E aí... E aí E aí E aí E aí Obrigado.